Nossa Nossa senhora Essa eu falei que ia fazer mesmo Olha o cachorro Aqui ó Olha Mas eu fiquei Eu até ia no saco Mas Eu coloquei no time Eu ia ali porque é pertinho Eu falei ah vamos fazer um negócio pertinho Mas parece que era mais curto Aí eles foram lá no sem terra Não sei onde depois aumenta Eu falei ah não vou Sem terra lá depois sabe Que entra aqui Peste do pesqueiro lá Do trevo lá E aí E aí